Música Está a gravar, bem vindos novamente ao meu canal do Youtube Hoje mais um comparativo entre a Zcam E2 4K e a Blackmagic 4K Quais são os prós, quais são os contras, vamos ver já de seguida Música A Blackmagic 4K saiu há mais tempo do que a Zcam Portanto, a Zcam tem toda a obrigatoriedade de ter melhor tecnologia do que a Blackmagic Para mim, a Blackmagic é uma câmera em que nós, a partir do momento que tiramos da caixa Colocamos a objetiva, colocamos a bateria, estamos prontos a trabalhar A Zcam já é uma câmera que precisamos de muito mais acessórios Ou seja, precisamos sempre de uma cage Sem o videocisto nós não conseguimos estar a visionar aquilo que estamos a fazer A Zcam tem muitos menus A Blackmagic tem tudo no LCD Para quem vem de um registro mais DSLR É uma câmera muito mais parecida à DSLR E também com o registro de smartphone A Blackmagic é uma câmera que gravem para o réis A Zcam também gravem para o réis A Blackmagic tem a vantagem de ter o Blackmagic RAW E no DaVinci nós conseguimos manipular tudo o que nós gravamos A Zcam tem o Zcam RAW Mas temos que usar um software A Zcam também grava em H.265 e H.264 8 bits H.265, podemos gravar slow motion variável Portanto, até 120 frames em 4K O slow motion variável não pode ser gravado em ProRest Só em H.265 Portanto, quem gosta de manter um workflow todo em ProRest Pode ser um contra Mas 120 frames em 4K é fantástico Blackmagic 4K Eu, sinceramente, estou muito mais habituado Como é óbvio, tive a Zcam unicamente para este review O que me pareceu é que o ISO nas baixas luzes com a Zcam tem um pouco mais sensibilidade Até porque a Zcam, mesmo tendo um ISO nativo de 2500 ISO em Dual ISO E a Blackmagic 3200 ISO em Dual ISO Mesmo assim, a Zcam parece-me ser um pouco mais sensível à luz No que toca a baixas luzes A Blackmagic, para mim, ISO 1000 é quase proibitivo Porque, principalmente nas baixas luzes, coloca muito ruído Eu continuo a considerar que a Blackmagic 4K Pocket Continua a ser uma opção run and gun Mesmo sabendo que é uma câmera que consome muita energia e muitas baterias Portanto, nós precisamos para um dia de trabalho imensas baterias A Zcam usa baterias NP Muitas pessoas já usam equipamentos Sony e iluminação como eu A Blackmagic também podemos adaptar Zcam, prós e contras em relação à Blackmagic O formato cubo permite-nos, inclusive, montar num gibbon Ou montar em qualquer outro tipo de estabilizador Com muito mais facilidade do que a Blackmagic 4K No entanto, se queremos usar a Zcam à mão Já se torna um bocadinho mais complicado Se não tivermos uma cage A Blackmagic, a partir do momento que nós tiramos da caixa Podemos estar logo a usar Mesmo sem uma cage À volta, podemos acopular um SSD Ou gravar com um cartão SD Ou com um CF card Em relação à gravação A Zcam também grava em cartões CF Tal como Blackmagic 4K Não tem a opção de cartão SD Eu acabo sempre por usar SSD da SanDisk Para mim, são discos bastante rápidos E muito práticos de usar No que toca a menus Eu acho a Zcam uma câmera muito complexa Portanto, a Blackmagic torna-se muito mais fácil Eu penso que a Blackmagic é uma câmera muito mais versátil A Zcam aproxima-se mais no mercado de filmmaking Onde nós podemos usar para videoclipes, corporates Ambas as câmeras têm mais valias Mas a Zcam acaba por ser uma câmera mais lenta de usar Principalmente se nós não tivermos objetivos manuais Mudar a exposição na Zcam Torna-se um pesadelo em relação à Blackmagic Com isto tudo Se eu compraria a Zcam ou compraria a Blackmagic Eu ficava com as duas Sinceramente, não consigo dizer Aquela câmera melhor do que a outra Eu penso que cada câmera Pode cumprir um propósito diferente Espero que tenham gostado deste vídeo Se gostaram, façam like Deixem o vosso comentário Sugestões Ou até questões em relação aos dois equipamentos Assim que possível, irei responder Obrigado por estarem desse lado Vamos fazer do mundo um lugar muito melhor Até já Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura